Galera, analisando Goiás 3, Corinthians 1 em Goiânia, uma partida vergonhosa, um time que não tem padrão tático, um time que não tem pegada, um time que toma gol de bola aérea dos adversários, foi assim contra o Argentino Júnior e foi assim contra o Goiás. Dois gols de bola aérea, o maior problema do Corinthians é o sistema defensivo, pode colocar o técnico que for, ah mas é que o Fernando Lázaro é o problema, não adianta querer colocar a culpa no técnico, o técnico tem suas parcelas de culpa? Tem, tem sua parcela, mas quem joga são jogadores, um time morto, um time que não tem criatividade nenhuma no meio campo, certo? O Kuka, ele escalou pelo que tinha, ele viu que não tinha lateral direito, ele botou improvisado o Bruno Mendes, certo? E o Duílio, mais uma vez, ele vem falando, ah mas é que o Corinthians não precisa de reforço, ah é Duílio, o Corinthians não precisa de reforço? Você sabe porque o Corinthians não precisa de reforço? Porque você está preocupado com as eleições, certo? Você está preocupado em pagar os caras, né? Meu, você não teve um planejamento, ô Duílio, quando o Renato Augusto se lesionou, você não quis trazer o meio, então você vacilou. Você, pra mim, está sendo um dos piores presidentes da história do Corinthians, certo? Mano, o único jogador aqui que está se esforçando, que eu estou vendo que está jogando bola, é o Roger Guedes e o Pedro, só. Do restante, cara, mano, Duqueiroz, Paulinho, Maico, mano, não dá, cara, não dá. Ah, mano, e o Goiás, no segundo tempo, mano, o Goiás jogou muito, cara, mano, e mereceu a vitória, mereceu os três pontos, cara. Mano, o Goiás é um time chato, é um time encardido, né? A torcida fica muito próxima do seu jogador. Mano, agora tomar um gol pro Apodi, mano, o Duqueiroz, mano, olha a entregada que você deu, mano. Mano, o Apodi fez um gol de placa, mano. Mano, o cara tem quase 40 e poucos anos, mano, e pior, o pior não é isso, o pior é que ele fez um gol com a perna ruim. Mas que golaço, hein, Apodi? Cé, louco, que golaço, mano. Mano, o Corinthians perdeu essa partida aí contra o Goiás, certo? O Cuca vai ter umas missões aí pra tá fazendo no time do Corinthians. Ele vai ter muita dor de cabeça e muito trabalho pra fazer o Corinthians jogar bola, pra colocar sua filosofia de jogo e tentar se classificar contra o Remo. Reverteu uma vantagem de 2x0, né? Não vai ser fácil, vai ser sofrido, cara, né? Mas não adianta nada o Cuca querer colocar o esquema, enfim, e os jogadores não compreendem. O Cuca você tem que mandar no vestiário. Você tem que começar a tirar jogadores que estão jogando por nome. E colocar quem está jogando melhor. Essa é a minha visão. Galera, essa é a minha opinião. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui a sua opinião. E, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação até receber nos próximos vídeos. E vai, Corinthians! E, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. E, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. E, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. E, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Obrigado.